O seu Reinaldo e a dona Laura produzem açaí há mais de 10 anos nesse ponto de venda no bairro do Telégrafo, em Belém. Foi a primeira vez que eles decidiram fechar as portas por alguns dias. O motivo? A escassez do fruto no período da entre safra. Todo mundo já tem o açaí, então fica, pra nós fica difícil. Macapá dizem que é verdade, abriu fábrica. Então o acesso no açaí bom é de lá, quando falta aqui pra nós. O que tem mais próximo é açaí que não compete a gente dar pros nossos clientes. E não tem jeito. É uma época em que o preço do produto fica mais caro. O litro do açaí médio, um dos mais comercializados na capital paraense, pode ser encontrado a valores que vão de 18 a mais de 20 reais. Uma pesquisa realizada pelo GES aponta que nos três primeiros meses desse ano, o preço do açaí sofreu um reajuste de quase 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. Além das condições climáticas, com as fortes chuvas, essa alta tem um outro vilão. Fator externo também, o apelo do produto lá fora para efeito exportação, também tem contribuído para que a gente possa ter esse litro de açaí na nossa mesa muito mais caro. De acordo com especialistas, políticas públicas voltadas para a cadeia produtiva do açaí seriam alternativas para enfrentamento do problema. Carece de políticas para que esse produto seja cada vez mais eternalizado, possa ganhar sim o mundo lá fora, afinal de contas ele também fala bem do Pará. Agora, o paraense tem que ser maior beneficiado com o produto na sua mesa. Mesmo na crise, Wilson não abre mão do açaí no cardápio da família, uma exigência de todos os moradores da casa dele. A gente toma no almoço e na janta, inclusive os animais também tomam o açaí.